Olá amigos, o meu nome é Izzy Corrêa e novamente eu estou aqui para trazer mais informações que os cristais nos trazem como aliados e ajuda. Mas hoje eu estou para falar de um trabalho chamado Matrizes do passado. É a libertação dos nossos impedimentos do passado. Todos nós trazemos processos do passado que nem sempre temos a consciência do que nos afeta, que nos trazem impedimentos em várias realizações em nossa trajetória. É possível transformar as situações desses impedimentos através do reencontro com o seu eu do passado, ou seja, com a sua matriz do passado. É o encontro consigo mesmo, onde iniciou o processo, aquele processo que traz os impedimentos. Não é regressão, é o ponto de encontro com você. Vamos esclarecer o que acontece. Nós temos o eu superior, onde nós aprendemos a entender que para ele nós emanamos nos nossos pensamentos, pedimos ajuda, as forças que nos tragam mais clareza. Mas nós também temos o nosso eu do passado e que nós também podemos conversar com eles. Como é isso? Nós vamos buscando o esclarecimento para que possamos estar entrando no processo que não tinham sido resolvidos lá no passado. Esse eu que eu estou falando é um eu lá para trás, onde nós guardamos os nossos conflitos, as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos traumas, enfim. E onde vai carregando para a gente algumas situações, algumas situações, para que a gente possa trazer a uma clareza maior? E neste ponto, o que você pode fazer? É também conversar com o seu eu do passado, que como é gerado um conflito lá atrás, ele passa a ser a matriz do problema. Por isso chama-se matrizes do passado. E como fazer isso? Não é todo um aparato de levar horas para isso. É na conversa, é trazendo para a consciência, é promovendo o entendimento da situação ocorrida para também ter a aceitação e a libertação. Porque até mesmo pontos de vistas nossos hoje trazem mudanças, trazem as alterações na nossa visão, mas as emoções, os sentimentos, a energia guardada do conflito carregado durante muitos anos, às vezes, ela permanece em nós. E muitas vezes nós não percebemos isso. como nós conseguimos estar trazendo e identificar dos impedimentos que trazemos hoje, né? E como começar e trazer esse entendimento? Eu estou trazendo um oráculo prático, rápido e fácil, para que você possa trazer a identificação do que é e é necessário você trabalhar hoje, no seu hoje, para poder te ajudar, né? Para poder te ajudar a esclarecer quais são os impedimentos e trazer essa clareza. como isso vai funcionar? Você vai estar entendendo, né? Qual é o impedimento através dos cristais. Você vai usar o seu nome completo, através do seu nome completo, nome de solteiro, você vai contar a quantidade de letras de todo o seu nome e desta quantidade, você vai transformá-lo num número unitário. Por exemplo, se a contagem do seu número der 23, você vai somar 2 mais 3 e transformá-lo num número unitário. Se der um número maior e que ele continue sendo dois dígitos, você soma novamente para transformá-lo num número. E aí você terá a relação de uma numeração que vai de 1 a 9. Esse 1 a 9 é a relação de cristais, onde o número do seu nome identificado, a quantidade do número das letras contadas e o número do seu nome, o resultado dele, você vai ver qual deu. Ah, tá? Ok. Deu o número 5, você vai lá na lista número 5, né? Da numeração número 5 e lá tem qual é o cristal, o que que ele traz de benefício, o que você precisa trabalhar. Como funciona isso? Você vai trazer a consciência daquilo que mais está te afetando no presente. E quando você puder, traz no dia a dia o seu silêncio mental, por uns 10 minutos. Se você não tiver aquela pedra, segure-a com a mão esquerda, vá trazendo esse silêncio mental, com a respiração, respire profundamente e vá mentalizando. Analisando esta pedra que traz, que é a mesma que traz a ajuda no seu processo, para você trazer entendimento e vá conversando com o seu eu, o seu eu do passado. Converse, traga atendimento, abra a sua nova visão e vai trazendo mais clareza para esse eu do passado, com tudo que você aprendeu hoje, trazendo na força do entendimento, trazendo na abertura da clareza, a força necessária para que você possa se entender com a sua matriz do passado. E assim, eliminando alguns conflitos, eliminando as dúvidas e trazendo aquela sensação de mais paz e leveza. Que esse seja para você a virada da transformação de mais este conhecimento que possa te ajudar e que você possa se identificar nessa ajuda. Muita saúde, muita paz e muita iluminação para você e mais esta virada. Saúde e paz! Saúde e paz! Saúde e paz! Saúde e paz! Obrigado.